Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Yolanda Fordeloni, economista e jornalista, e estou de volta aqui no Clabin Invest com uma pergunta para você. Você já se perguntou de onde vem a energia que abastece a sua casa, que está presente no seu trabalho e mesmo nos momentos de lazer? Pois é, cada vez mais a gente tem se questionado sobre o tema e chegado a uma conclusão. É preciso investir em energia renovável e sustentável. As casas e empresas têm se preocupado com o assunto e a Clabin é uma delas. Clabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas. Hoje eu vou conversar com o responsável do tema dentro da Clabin, o Sandro Ávila, que é diretor de planejamento operacional, logística e suprimentos lá na empresa. Tudo bem, Sandro? Oi, Yolanda. Obrigado. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e poder falar de um tema tão importante para todo mundo e tentar mostrar um pouco de como a Clabin trata de maneira tão especial e estratégica o assunto energia. Com certeza a gente vai sair desse bate-papo com muita informação. Sandro, a Clabin tem uma operação bem grande no país, em diversas cidades, e dentro da cadeia produtiva ainda cabe investir em energia renovável. Explica para a gente como é que se dá esse tema dentro da empresa e quais são as fontes que vocês utilizam na produção dessa energia. O papel e a celulose são produzidos de árvores plantadas. Esta floresta, além de ser a matéria-prima fundamental para a produção do papel e da celulose, é responsável pela geração de energia que existe no consumo deste processo. A geração dessa energia, que é essa energia renovável, essa energia limpa que vem a partir da madeira, ela ocorre por duas formas principais. A primeira delas, no processo de colheita da madeira, são gerados os resíduos, que são os galhos, as pontas, a casca de madeira. Então, todo esse processo, todo esse resíduo é consolidado e destinado à fábrica e ele é aplicado em um equipamento que é uma caldeira de biomassa que tem o objetivo de queimar esse material e gerar energia. A outra forma, é muito interessante, ela vem do processo de cozimento do restante da madeira. Então, quando você colhe a madeira, extrai os resíduos, você leva a madeira para a fábrica, para o processo. A primeira fase do processo é uma etapa chamada cozimento, onde são separadas as fibras dos outros materiais que existem, que compõem a madeira. A fibra, por sua vez, segue para o processo produtivo, para as máquinas de celulose e de papel, e é extraído, nesse momento, um material que chamamos de setor de licor preto, que são todos os outros materiais que não a fibra e estão compostos no processo da madeira. Este material, então, passa por um processo exclusivo, um outro direcionamento dentro da fábrica, é uma área chamada recuperação, e vai, por fim, para uma caldeira de recuperação, que é responsável pela queima desse material e também, em segundo momento, gerando energia da mesma parcela, da mesma fonte renovável da madeira. E aí a gente entra num ponto muito cobiçado no mercado, que é a autossuficiência energética. É o caso da Klabin, vocês têm até um excedente. Eu queria que você explicasse para a gente o que vocês fazem com esse excedente. Vocês vendem? A partir do projeto Puma, a Klabin fez um movimento estratégico na gestão sustentável de energia muito importante. Para se ter uma ideia, adicionamos um excedente na ordem de 150 megas, numa fábrica que consome somente 100. Então, a capacidade colocada nesta fábrica foi muito importante. Esse excedente, para se ter uma ideia, seria suficiente para abastecer uma cidade com 500 mil habitantes. Por exemplo, Londrina, no estado do Paraná. Então, isso confere uma condição importante, uma posição bastante importante para a Klabin, e nos permite ter um excedente hoje na ordem de 20% de energia que nós destinamos para o sistema elétrico e até mesmo para transferência para nossas outras unidades através do sistema de distribuição. Acho que quando você dá o exemplo de Londrina, fica muito claro o tamanho dessa operação que a gente está falando. E como é que o Puma 2 se integra a essa matriz energética que vocês vêm desenvolvendo há um bom tempo, como você explicou? O Puma 2 compreende duas etapas, duas entradas de capacidade. Primeiro, com uma máquina que acontece agora, está acontecendo neste momento na companhia. Com essa expansão, a gente aporta uma nova capacidade de energia na fábrica, ao redor de 134 megas. Esse primeiro é suficiente para essa primeira entrada e também esperando já a segunda máquina que acontece em 2023. Então, nesse momento ainda, a gente continua, mesmo com a entrada da primeira máquina do Puma 2, continua na condição de excedente de energia sendo administrado até a entrada da segunda máquina. E olhando daqui para frente, você já falou que a Klabin atingiu a autossuficiência, já tem várias, você deu vários exemplos aí de fonte de energia renovável. Quais são as próximas metas no desenvolvimento dessa agenda aí dentro de casa? A Klabin é signatária dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente trabalha fortemente em cima desse propósito. Nós temos uma meta clara, expressa, que vamos atingir de 92% da nossa energia ser oriunda de fontes renováveis até 2030. Perseguimos essa meta estruturadamente dentro da companhia, distribuída em todas as áreas de interferência e de contribuição. E, embora a gente já esteja num patamar de extrema relevância, quando falamos de energia renovável, dada essa representatividade do papel e celulose no setor e a representatividade da Klabin no setor de papel e celulose, a gente está atento, inclusive, em outras fontes. E existem projetos andando muito bem, com bastante maturidade já dentro da companhia, nesse sentido. Sandro, a gente vive um momento, a pandemia, que acelerou o debate em torno de energias renováveis e, além disso, voltou uma pauta que ano sim, ano não, a gente se depara, o problema da crise hídrica. Nesse sentido, como é que a Klabin olha para esse problema? Como é que vocês enxergam isso? Nós temos um comitê de energia, então, isso se tornou pauta desse comitê, já desde o começo, desde o final do ano, quando na entrada do período seco. Então, nós temos um acompanhamento muito forte desses indicadores estruturais do Brasil e da companhia. A partir desse comitê, decidimos criar um grupo de trabalho específico, focado para trabalhar nessa matéria. E aí, reunimos, nesse grupo de trabalho, pessoas de fábrica, nossos técnicos especialistas, que representam toda a diversidade de energia na Klabin, ou seja, pessoas do sul, pessoas de fábricas de papéis, fábricas de embalagens, todas as nossas regiões estão representadas. Temos um time de especialistas em energia que já atua na Klabin. Esse time está escalado à frente desse trabalho, junto com consultorias, especialistas que acompanham a crise e a situação estrutural. Então, nos precavemos de todo o nível de informação e inteligência que tínhamos dentro e fora para lidar com isso. Esse trabalho tem sido muito importante. Hoje, nós já temos cenários, vários cenários de mitigação e de contingência para eventuais graus de medidas que venham a ser postas. Então, assim, a Klabin estava muito atenta nisso, muito preocupada, mas trabalhando com bastante afinco no tempo. Gostou do bate-papo de hoje? Então, continua assistindo o Klabin Veste aqui no YouTube e também lá no Spotify. Tem um monte de podcast recheado de informação sobre sustentabilidade e os negócios da Klabin. A gente se vê na próxima conversa. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti